E aí família L&M tudo em cima, esperamos que sim, chegamos e chegamos daquele jeitinho com várias indicações incríveis, indicações pra vocês que se amarram num filme bom, pra vocês que se amarram numa história bem legal e é claro, hoje pra gente não enrolar muito, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, a Rê vai soltar a vieta e logo logo eu volto aqui com vocês. Música E esses filmes que a gente vai indicar hoje foram pedidos especiais das escritas Tabata, Cristina, Fabrícia e... E como eu morrei... Raquel Tavares E Raquel Tavares, então beijo pras três, se você quer pedir algum filme, alguma série, tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui, é o fim desse, tá bom? E sem mais enrolações, sem mais delongas, bora pro vídeo. Música After Sex O que rola depois? After Sex, que no Brasil recebe o título de acompanhados, por favor não me perguntem o porquê, é uma produção independente americana do ano de 2007, que traz histórias fictícias diferentes de vários casais, após estes se relacionarem. Na verdade são mais DRs pacíficas, se é que dá pra entender, sobre o que virá ou não dali em diante. E todas se passam separadamente, não tendo nenhuma espécie de interligação direta nem indireta. Frisando, encontros, desencontros, inícios, términos e interrogações. O que nos leva ao único momento lésbico em foco, através de Nick e Cat, interpretadas por ninguém menos que as beldades Mila Kunis e Zoe Zaldana. Duas amigas universitárias, que compartilham o mesmo dormitório. E em segredo, outras coisitas mais. Cat é uma lésbica em fase de descoberta, romântica e gentil. Nick é uma bissexual que se considera hétero. Rude é alérgica a qualquer tipo de envolvimento sério. Já viu tudo né? Assim, ao meu ver, elas protagonizam a melhor parte do filme, sem exagero. E poderiam facilmente estar nele, do começo ao fim. Mas, a proposta dos autores, decididamente não é essa. Então, nos conformemos com a aparição relâmpago dos personagens. Como já dito, num único momento lésbico em cena hein? A quem possa interessar, Aftersex se encontra disponível no Youtube. Porém, não achando, basta pedir um help que te ajudamos a procurar. Olha o e-mail aqui na descrição do vídeo. Flor da Neve e o Leque Secreto Uma história de amor ou de amizade? Flor da Neve e o Leque Secreto É uma delicada obra de 2011 Que tem sua produção dividida entre a China e os Estados Unidos. Trazendo como protagonistas, quatro personagens Que, na realidade, são interpretados apenas por duas atrizes. Li Bingbing, como Nina e Lírio E Diana Jun, como Sofia e Flor da Neve. Baseado no romance de Liza Zee, Tudo se passa em épocas distintas. Uma dentro do mundo real e a outra em um livro nunca lançado. Livro este escrito por Sofia, uma garota rica e intensa, que ainda na adolescência se torna inseparável de Nina. Uma jovem professora particular, vinda de família humilde, porém amorosa. E logo nas primeiras cenas, é possível sentir o impacto dessa profunda ligação. Especialmente quando elas decidem, por conta própria, assinar um laotong. Para os chineses, uma espécie de casamento de coração. Entre supostas amigas, que Se comprometem a se cuidarem, se respeitarem e permanecerem juntas para sempre. Aconteça o que aconteça. Sem nenhum tipo de direito, fora isso. Mas eis que o futuro não colabora. Eis que, infelizmente, a vida adulta e toda a bagagem envolvida acabas afastando. No entanto, Sofia as eterniza em palavras, narrando a vida de Flor da Neve e Lírio. Duas mulheres que também possuem um laotong. O que lhes dá mais tempo de convivência, embora não mude muita coisa. Já que da mesma forma, se perdem depois. Gente, agora vamos aos fatos. Apesar dos pesares, apesar dos olhares, apesar do climão e do diálogo de 99,9% do filme. Dar a entender que ambas se prezam de maneira bem mais além do que o planejado, nada. Nada, absolutamente nada, nas sinopses ou descrições originais dele, indica uma direção ao público LGBT. Que, independente disso, o abraçou tanto que ele foi super pedido aqui para indicarmos. Então, pra você que já assistiu, fica aqui a minha pergunta. É viagem ou paixão? A Nina e a Sofia se amam como irmãs, ou, rolando uma parte 2, Quem sabe poderíamos ter um senhor casal, hein? E pra quem ainda não teve a oportunidade de assistir, Flor da Neve e o Leque Secreto está disponível, dublado, aqui mesmo no YouTube. Isso aí. Melhor ainda, já deixamos o link na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Basta clicar. Mas é óbvio, não esquece de vir depois da opinião. Fechou? O que é o Leque Secreto? Teenage Cocktail Anne e Jules são duas meninas vindas de realidades totalmente diferentes. Jules, interpretada pela atriz Fabiane Therese, foi abandonada pela mãe ainda criança e mora com pai, do qual praticamente nem recebe atenção. Anne, interpretada pela atriz Nicole Bloom, é a filha mais velha de um casal dedicado e amoroso, que faz de tudo para que ela e seu irmão caçula tenham uma boa vida. Motivo pelo qual, inclusive, logo no começo do filme a família se muda para uma nova cidade, onde a coisa toda acontece. Ambas se conhecem, se tornam amigas, se apaixonam e descobrem juntas, da pior forma, que passos errados podem nos guiar a caminho sem volta. Então, quem tiver interesse em assistir Teenage Cocktail, pode ser encontrado no YouTube e a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? E é isso aí, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, essas foram as indicações de hoje. Lembrando que se você quiser qualquer conteúdo aqui no canal, comenta aqui embaixo, comenta, deixa seu pedido, ou via e-mail, ou via Instagram. Se bem que, ultimamente, no Instagram eu não tenho estado muito por questão de correria mesmo. Então, tenha um pouquinho de paciência, por favor, comigo. Não fiquem bravas comigo, tem gente mandando um recado bravo para mim, dizendo que eu não estou respondendo, gente. Não é maldade, não é falta de tempo ficar rindo, né? A Rita está rindo de mim, gente. Pode isso, pode isso, pode. Ela pode, ela pode tudo, né? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijão, beijo meu, beijo da Reymanda, beijo, Re. Beijo. Beijo. E a gente se vê logo, logo, hein? Fica ligadinho.